A violência resolve tudo. Sinto o cheiro de medo? Será um prazer. Que o banho de sangue comece. Vamos dançar. Sangue por Noxus! Sem misericórdia. Sinto o cheiro de medo? Mal posso esperar. Prontos pra encrenca? Minha escolha foi feita. Intrigante. Mantenha os amigos perto. E os inimigos na dúvida. Nunca jogue limpo. Direto ao ponto. Por quê? Porque eu posso. Retroceder nunca. Gostei disso. Só os tolos hesitam. Ah! 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 Antes morta do que inútil. Vamos lá, aproveite a vida. Enquanto pode! Se você correr, não me verá te apunhalando. Hahaha! Hahaha! Da próxima vez, fuja. Incomparável. A dança das lâminas. Fácil demais. Maikas. Tchau!